Para evitar pragas no tomate, é muito importante todos os dias verificar embaixo das folhas e também na parte superior, onde você consegue perceber pequenas diferenças. A primeira dica para evitar pragas é que você não molhe as folhas do tomate. Regar as folhas de tomate causa o surgimento de fungos, em seguida o apodrecimento da planta. E também, se você regar as folhas, você vai tirar a própria proteção natural, que é um líquido que o tomate solta para manter os insetos longe dele. A próxima dica é jamais encharcar a terra do tomateiro. Tomate gosta de uma terra levemente úmida, sem exageros. Fornecer uma adubação já no plantio e também para manutenção depois é muito importante, pois uma vez que a planta perde nutrientes, ela não tem muita defesa contra as pragas que vão atacá-la. E essas foram dicas para você evitar pragas no seu tomateiro. Não feche esse vídeo ainda, calma aí que eu tenho um recado pra você. Eu criei um canal chamado Um Jovem no Rancho, onde mostro o meu dia a dia trabalhando no sítio e também aproveitando as belezas da natureza. Cada vídeo postado é um episódio novo, onde eu mostro a evolução do sítio. Este canal vai ser muito interessante para quem está construindo um sítio do zero, quer dicas e quer aproveitar para se inspirar com um jovem que tem o sonho de viver no campo. Para acessar o canal, clique no lado superior direito.